Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um momento jurídico. Aquele programa semanal, onde nós procuramos, dentro do nosso tecido social, trazer pessoas que tenham informações importantes e interessantes para nos trazer. Hoje, eu convidei, através de um amigo comum, nosso caríssimo Hélio Pinheiro, e ela aceitou, evidentemente, após adequar o seu esquema de trabalho, e veio bater esse papo conosco. Trata-se de uma juíza, de uma magistrada da nova geração. Ela é jovem de tudo, mas veio de além fronteira para enriquecer os nossos quadros aqui no TJ Alagoas e está em uma comarca do interior do Estado, dando a sua contribuição para a elevação do nosso Estado, o Estado de Alagoas. Trata-se da doutora Renata Malafaia Viana, que vai conversar conosco. Tomou posse agora, em abril, ela é da última turma da magistratura, mas eu quero também, com a presença dela aqui, mostrar o nível da magistratura de Alagoas hoje. Eu tenho dito com muito orgulho que a magistratura de Alagoas hoje é uma magistratura que está em pé de igualdade com qualquer magistratura nacional, inclusive em nível tecnológico. Estamos procurando sempre melhorar, através dos nossos dirigentes, dos nossos presidentes, estamos procurando sempre melhorar. Mas vamos logo conversar com a nossa caríssima doutora Renata Malafaia Viana, a quem eu peço permissão para chamar de Renata. Nós somos colegas de profissão e isso eu sei que não vai lhe aborrecer, se eu chamá-la de Renata. Então, eu quero, Renata, lhe agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado. Você também vem enriquecer e enobrecer o nosso programa. A sociedade de Alagoas precisa conhecer os magistrados que nós temos. Você é uma magistrada, eu conversei contigo antes de entrarmos aqui e você já mostrou a que veio. Então, quero deixá-la à vontade, sinta-se como se você estivesse na sua casa, conversando na varanda da sua casa aqui comigo. Obrigada, Renata. Você, as suas origens, a sua formação, como sempre fazemos aqui para apresentar os nossos convidados, aos nossos telespectadores. Qual é a sua origem? Você é daqui, você não é de Alagoas, né? Não, não, Gerônimo. Primeiro, eu queria dizer que é um enorme prazer, uma grande honra estar aqui hoje com você. Espero poder contribuir com alguma informação útil. Eu não sou de Alagoas, o senhor vai perceber pelo meu sotaque. Vim do Rio de Janeiro, Niterói, uma cidade que não é Rio, mas é bem ao lado. Meu pai era delegado no Rio de Janeiro, foi delegado por muitos anos. Ali é barra pesada. O Rio é bem complicado. O Rio é o Rio, né? O Rio é o Rio, exatamente. E desde muito nova, uns oito anos, eu já me lembro de estar presente na vida policial, porque meu pai ia para as delegacias no interior e eu o seguia, ia visitá-lo e às vezes permanecia até dormindo na delegacia, uma delegacia que tinha carceragem. Não sei nem se hoje ainda é assim, mas à época havia uma carceragem com presos e eu gostava, me sentia, me sentia bem, me sentia em casa. Fiz faculdade de Direito sempre pensando em ser policial. Me formei em 2001, no Rio de Janeiro também. E em 2006, passei para o concurso de delegada no Distrito Federal. Ah, lá no DF. No Distrito Federal. Assumi no Distrito Federal em 2007 e permaneci por 11 anos na polícia. Meu marido também era delegado no Distrito Federal. Até que a maior parte do meu tempo na polícia do Distrito Federal foi à frente da delegacia especializada em homicídio. E é pesado, hein? É, era a minha especialidade. Era onde eu me formei nisso. Fizemos cursos para se especializar ainda mais, como médicos hoje em dia fazem. E aí, esse ambiente de homicídio não é fácil. Não. Depois eu quero aprofundar com você um pouquinho só nesse assunto, porque eu fui juiz criminal durante um bom tempo. Por favor, Renata. Depois atuei, em 2012, na Corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal, onde fiz um trabalho marcante com o Núcleo de Controle Externo do Ministério Público, do DF. E, a partir desse momento, eu entendi que o melhor seria sair da polícia. Voltei a estudar depois de oito anos sem nenhum tipo de contato. Eu trabalhava demais, tinha um filho de quatro anos, então eu nunca fiz pós-graduação, nunca fiquei na parte teórica. Eu sempre gostei muito da parte prática. Contrariando, porque é muito comum que os magistrados possuam uma pós-graduação, uma especialização, isso é bom. Normalmente, quem está na nossa área é um intelectual. Exatamente. Ele tem um pedo intelectual para leitura, para pesquisa, para análise sociológica. Sim. Não é verdade? Sim. E é muito saudável, mas no meu caso, como eu não fiz a minha formação, nem ao menos acadêmica, eu não pensava em ir para a magistratura e eu sempre entendi que a polícia, apesar dela ser híbrida, porque a função do delegado é muito interessante, porque ela precisa estar na fase de execução com os agentes de polícia, a polícia militar, ela precisa executar, o delegado precisa estar na rua, porque senão ele não tem como ser um policial completo. E, ao mesmo tempo, ele tem que estar juridicamente preparado, porque ele tem que fazer a ponte. entre a execução da investigação e o juiz e o Ministério Público. Então, ele precisa estar nos dois lados. Nos dois lados, né? Então, para mim, era muito difícil conseguir fazer um trabalho profundo e muitas vezes extenuante. Nós, quando entramos numa investigação, nós não sabemos a hora que nós iremos encerrar. Exatamente. Então, era difícil conciliar a parte de estudo, você sair para ir numa pós, você não tem como marcar um horário certo na sua vida policial. Então, eu não pensava em voltar a estudar, por circunstâncias da vida, decidi fazer prova para a minha magistratura. Depois de oito anos, eu não tinha um filho, continuei trabalhando, já estava bem mais velha do que os meus companheiros concorrentes, concurseiros, né? Mas deu certo, depois de um ano e meio, eu fui aprovada na magistratura de Pernambuco e, em seguida, depois de seis meses, para a magistratura de Alagoas. Isso estou, eu tomei posse em abril de 2017, fui na primeira etapa, estou aqui há um pouco mais de um ano, a princípio lotada na comarca de Giraldo Ponciano, agora desde março, em Teotônio Vilela, substituindo em Junqueiro. Certo, certo. Ali pertinho. Cidade de beira de estrada, é cidade complicada. Complicada. Teotônio ainda é uma cidade com um nível de violência alto, principalmente homicídio. Infelizmente, ainda enfrentamos esse tipo de característica na cidade, apesar de ser uma cidade que me agradou profundamente, que tem pessoas, principalmente os jovens, me surpreenderam como eles lutam contra o que eles deveriam aceitar. Eles deveriam aceitar a falta de tudo que existe e eles lutam contra isso mesmo, contra esse estado de coisas e vão adiante fazendo projetos para quem tem ainda menos do que eles, estudando sempre com afinco, vindo muitas vezes, a prefeitura tem um convênio, eles trazem esses jovens de ônibus para estudarem aqui em Maceió, muitos fazem faculdade. No fórum, a minha assessora e os dois estagiários excelentes são da cidade, são nativos da cidade e após o trabalho no fórum, que é um trabalho difícil, eles vão para a faculdade de ônibus, voltam 11 horas, meia-noite para estar no fórum no dia seguinte. Eu fiquei impressionada, até Otano Vilela, o interior de Alagoas, me impressionou por essa força. E Maceió, você já conhecia Maceió antes de vir? Eu conheci Maceió na época do concurso, tivemos muitas fases. Você não passou lua de mel por aqui não, né? Não passei lua de mel aqui, infelizmente, porque... Infelizmente. Aliás, talvez até felizmente, porque eu acho que eu já teria vindo para Maceió antes, porque é muito complicado. Quem vê Maceió... Você gosta daqui, né? Eu me apaixonei por Maceió, eu fiquei até com medo, porque quando eu vim a primeira vez a Maceió, eu falei assim, meu Deus, agora eu vou fazer a prova com uma responsabilidade muito maior, porque eu quero tanto, que às vezes atrapalha. É verdade. Mas deu certo, deu certo e eu não tenho como negar, eu não sei que nasci daqui. Ele é muito feliz, meu filho é muito feliz, atualmente com 9 anos, ele está em casa. Maravilha. Renata, deixa eu te perguntar, deixa eu te fazer uma pergunta, porque nós temos um público de estudantes de direito e de recém-formados muito grande. E é uma curiosidade que eu tenho, porque eu passei por esse momento histórico, nas nossas vidas, na minha, na sua, em todos, que é o momento em que a gente se prepara para fazer um concurso. Então, eu sei qual foi a metodologia que eu usei, eu penso até às vezes, cá com meus botões que eu utilizei, um processo lusitano, que foi a fósseps, era um estudo de outurno. E eu te pergunto, minha carinha, Renata, existe alguma fórmula, algum mecanismo, algum atalho para você enfrentar um concurso público, um concurso de provas? Não falo nem de títulos, de provas, com uma possibilidade real de você ser aprovado. Existe algum... Aqui passou um magistrado, doutor Rosmar, que é um intelectual, e eu me lembro que eu perguntei a ele e ele falou lá no... falou em três coisas, em três atitudes que deveria o candidato tomar. Aquele que pretende fazer um concurso deveria tomar, adotar essas três atitudes. Uma delas, eu nunca esqueci, eu gostei muito da expressão, vontade sincera. Aí eu te pergunto, Renata, quando você se preparou para o concurso, qual foi a metodologia que você utilizou? Porque você passou um tempo já estabilizada, numa profissão estabilizada, uma profissão digna, uma profissão honrada e uma profissão também que não é mal remunerada, uma profissão bem remunerada. Depois você disse, bom, vou entrar na magistratura. Como é que você partiu, como é que você adotou o enfrentamento para fazer o concurso? Bom, Jerônimo, eu acredito que não existe uma fórmula única, naturalmente, mas existem requisitos necessários. Eu acredito que é muito difícil você conseguir uma aprovação num concurso do nível de magistratura, defensoria, promotoria, sem passar por esses requisitos, esses pressupostos. Primeiro, é um estudo diário, é um estudo diário, eu te digo que em dois anos que eu estive estudando... Dois anos, né? Dois anos que eu estive estudando, até a aprovação final na prova oral, eu não deixei de estudar nenhum dia. Ou seja, a base do concurso para a polícia judiciária, né? Sim, mas o meu primeiro concurso, apesar de eu ter enfrentado esses mesmos requisitos, ele era diferente em razão do tempo que se passou de um para o outro. Foram oito anos, a época... É um lápis temporal significativo, bastante significativo. A época não existiam, por exemplo, cursos online, que hoje em dia é uma ajuda enorme, né? Pessoas do interior que às vezes não têm nenhuma faculdade podem concorrer... Quase que pedem igualdade. Pessoas do capital, exatamente. Então, depende hoje em dia, por causa da internet, você tem condições de concorrer igualmente em qualquer lugar do nosso país. Você pode estudar em casa, você não precisa sair de casa. Então, eu acredito que, primeiro, é um estudo diário, não um estudo quando sai o edital. Eu acho que o primeiro grande erro do candidato para um concurso desse nível... Ele tem que vir se preparando antes. Sim, sim. Ele tem que se preparar. Se houver a coincidência de sair um edital numa época adequada, ótimo. Se não, ele tem que começar a estudar um ano antes, dois anos antes. Muitas vezes, cinco anos antes, não tem um tempo. Cada um tem o seu próprio tempo, certo? Então, eu não acho que você deva, primeiro, se comparar. Eu acho que o candidato não deve se comparar com outros, porque cada um tem a sua individualidade, os seus problemas, os seus confortos. Então, a gente não deve, primeiro, se comparar. Então, o estudo diário, que deve ser iniciado quando a pessoa se organiza e fala, eu vou fazer um concurso para a magistratura, para o Ministério Público, esse é o meu objetivo. Ele inicia o estudo, não quando sai o edital e aí ele pensa em iniciar o estudo. Isso é muito difícil de se obter sucesso. Perfeito. Até porque, aí já nós vamos para o segundo requisito, é a profundidade desse estudo. Um estudo do nível da magistratura, ele requer que... Requer um profundamento. Requer que sejam lidas obras profundas, interessantes, não apenas de macete. Lógico que a primeira fase, que é a fase objetiva, você tem que passar para jogar nas outras, ela necessita que você seja mais objetivo, como o próprio nome diz. Precisa que tenha um conhecimento da lei seca, que nós chamamos do código. Mas se você tirar 10 na própria objetiva e só estudar a lei seca, você não vai ter tempo. Eu acho que ele não tem chance nenhuma. Ele não vai conseguir passar na subjetiva. Era um erro que eu via em grandes candidatos bons que tiravam, às vezes, primeiro lugar na prova objetiva, mas não conseguia avançar na segunda etapa. Porque não tinha o aprofundamento necessário. É óbvio que, quando eu falo para você que eu estudei durante dois anos, todos os dias, não significa que eu estudei cinco horas todos os dias, mas pelo menos meia hora. Quando eu estava em um atendimento para um médico, eu chegava na minha... Estava com um livrinho na mão, né? Eu levava um livro, eu levava um iPad, onde eu conseguia baixar os informativos, onde eu conseguia baixar a doutrina. Então, eu acho que o candidato precisa ter uma estratégia. Ele precisa saber quais são as suas peculiaridades e adaptar a sua rotina, esse estudo. Não tem desculpa, todo mundo tem um tempo. Nem que seja no banheiro. Mas o candidato, ele tem como estudar. Ele pode estudar. E segundo, terceiro, que eu acho que é não desistir. É não desistir porque a gente vai ter muita reprovação, a gente vai ter muita derrota. E isso acontece na nossa vida. O concurso público é como a vida. Você vai ter derrotas antes de alcançar o seu objetivo, alcançar um desejo, um sonho. Então, eu acredito que esse profissional que você citou, o Rosmar, ele tem razão. Eu acredito que quem desiste é quem não quer tanto. Eu acho que tudo isso cai naquela vontade sincera. Exatamente. Tendo a vontade sincera, você pode ter o primeiro em sucesso, o segundo, mas você não vai perder o foco. Você vai chegar lá. Você não desiste do que você ama de verdade. Renata, você falou aí, você tocou num assunto aí bem interessante, a questão da preparação do estudante para a vida. Até faleceu, eu estava há uns dois anos, Thomas Kiddmore, um grande brasilianista, aqui da América do Norte, ele, num dos livros dele, um dos livros, acho que pelo volume da obra dele, quem fez o prefácio foi o embaixador. E lá o embaixador disse uma informação que eu nunca esqueci também. Ele disse que há uma diferença muito grande entre os estudantes da América do Norte e os estudantes do Brasil. Vou pegar o Brasil especificamente. Lá nos Estados Unidos, quando um estudante ingressa na universidade, ele, desde o primeiro dia que ele ingressa na universidade, ele já sabe o que ele quer. Quer dizer, aquilo é uma cultura, né? É uma cultura. Então, se ele entra na faculdade de Direito, ele já sabe se ele quer ser promotor, se ele vai querer entrar na magistratura, se ele vai querer ser um indivíduo na área administrativa, etc. E aqui é o acontecimento inverso. O indivíduo se forma para depois pensar. E aí, já aproveita dessa deixa, eu tomo a iniciativa de informar que quanto mais cedo, como disse a nossa caríssima Renata, quanto mais cedo você se definir e quanto mais cedo você iniciar o seu preparo, ainda na universidade, se for o caso, em que é muito importante, é melhor, você faça isso, porque você vai chegar na frente de um monte de gente, não é verdade? Sim. Renata, me diga uma coisa, como foi sua passagem? Eu fiquei agora curioso. Você, delegada para a Judiciária, na área de homicídios, é uma área cruenta, há uma área onde você vai ter que ter contato com pessoas que você só tem por conta da atividade. Você deve ter estado de cara a cara, assim, frente a frente, com cada figurinha carimbada. Como era que você, como é que você tratava isso psicologicamente? Porque você é uma jovem e, como toda jovem, teve uma formação leve, uma formação espontânea, sem os trancos que, normalmente, o menino, quando é, o menino tem inicialmente, quando é jovem, a mulher não tem, é mais protegida. Como é que foi esse enfrentamento com essa vagabundagem, me permita a expressão, homicida? Como é que você fazia isso, hein? Então, Jerônimo, como eu disse, eu já tinha um contato com a delegacia por causa da profissão do meu pai. É natural que os filhos se encantem. Foi o que aconteceu comigo. Mas, de fato, você tem toda a razão. No meu concurso de delegado, e nos anteriores e posteriores, com as delegadas que eu conhecia, eu percebia que o ambiente da polícia é inóspito. É inóspito. É verdade. Não só em razão do próprio ambiente ali, nós lidamos com a desgraça, tanto do lado da vítima que nós vimos... A desgraça, na sua forma, mais contundente, né? Crua, né? Verdade. Até o momento em que você tem que dar a notícia a um familiar, ele morreu, ele está morto, né? Até o momento em que você tem que lidar com a prisão da pessoa que fez aquilo, sendo profissional, sem se envolver emocionalmente. Mas... Digo, de arma e punho. Você, de arma e punho, fez muito isso? Sim, naturalmente sim. Foi, não, verdade. Eu não consigo vê-la com arma e punho e... Mas sim, sim. É uma adrenalina emocionante. A atividade policial, muitos dizem que é como uma cachaça. É difícil de sair quando você gosta. Renato, você me perdoe a pergunta. Chegou a atirar em algum vagabundo? Não, Geraldo. Eu já atirei, mas eu não matei nenhum vagabundo. Mas feriu, pelo menos? Não, não, não feri. Não precisou, não chegou a esse... Se você não quer dizer, tudo bem. Mas continue. Até porque a delegacia de homicídios, ela tem uma peculiaridade. Nós trabalhávamos muito com o que a gente chama de cold case, que seriam casos mais complexos que a delegacia de origem não tem condições de investigar. E nós, na homicídios do Distrito Federal, fazíamos esse trabalho mais aprofundado, como especialistas. Então, veja, esse meu trabalho, apesar do que você disse, de realmente ter me trazido noites insônias, muitos problemas, me trouxe uma grande bagagem. Eu não seria a pessoa e a magistrada que eu sou hoje sem esse meu passado. Eu acredito que isso me ajudou muito a fazer o serviço que hoje eu presto, ainda mais numa cidade violenta como é Teotônio. Eu me lembro, Jerônimo, de um caso muito interessante que eu uso até hoje, quando eu estou como juíza. Nunca imaginei a época, mas hoje eu vejo a importância dele. Eu tinha um delegado, um senhor, ele, para mim, ele foi o melhor investigador do Brasil de homicídios. O nome dele era Luiz Julião, trabalhou naquele caso do Pedrinho, da Vilma. Certo, certo, certo. Em grandes casos de repercussão no Distrito Federal, num desses casos de muita repercussão era no júri, nós sempre íamos depor em júri. Inclusive, até hoje, eu deponho aqui, em cartas precatórias que vêm de lá, das investigações que eu atuei como testemunha. E ele estava nesse júri, ele ficou muito tempo lá, os júris, as salas são separadas, as testemunhas ficam incomunicáveis, como manda o código, e ele ficou esperando um tempão para ser ouvido e depois estava sendo inquirido no plenário. E o advogado, eram vários advogados, porque o réu tinha dinheiro, e ele estava sendo lá interrogado há pelo menos quatro horas por esses advogados, depois do Ministério Público, e em certo momento o advogado virou para ele e falou assim, doutor, aqui consta nos autos do inquérito que o meu cliente, o réu, confessou. Só que ele disse que só confessou porque foi torturado na delegacia, que é, aliás, interrompendo, uma alegação usual. O riqueira, qual riqueira? Eu digo até que é um jargão surrado. Pois é. Um jargão surrado. Então, ele falou, mas doutor, ele respondeu ao advogado, com toda a calma, ele era uma elegância. O senhor não está vendo nos autos que existe o resultado do laudo de exame de corpo de delito? Quando o preso é levado à delegacia, depois que ele presteu um depoimento e volta para o presídio, ele passa por um exame no IML, no Instituto de Medicina Legal, para ver se tem alguma lesão. Não tem lesão nenhuma. Como ele foi torturado? Aí o advogado respondeu, doutor, ele foi torturado porque ele disse que foi levado para a delegacia e ficou esperando horas, mais de quatro horas para ser ouvido pelo senhor, sem comida, sem bebida, sem poder ir no banheiro. Depois, quando o senhor iniciou o interrogatório, o senhor ficou mais de três horas perguntando para ele. No final, ele disse que assinou qualquer coisa porque ele não conseguia, ele estava tão cansado intelectualmente que ele se sentiu torturado, se sentiu pressionado e assinou. Aí esse delegado virou para ele e respondeu, veja bem, eu estou há cinco horas numa sala aqui no fórum, aguardando para ser ouvido e há pelo menos quatro horas sendo interrogado pelo senhor, sem ir ao banheiro, sem comer, sem beber. O senhor está me torturando? Então... Esse é o tipo de resposta que liquida, né? Pois é. O que o seu cliente passou é o que eu, que não sou réu, que eu não sou réu, eu estou aqui como testemunha, estou passando. Veja, e eu não sou um acusado, eu não estou aqui, mas passei pelo mesmo que ele. O júri tem essas coisas. É o que a gente chama de respostas que elas liquidam, não é? Aquela linha de argumentação do advogado. Pois é. Renata, vamos fazer uma pausa. Sim. E depois eu quero voltar com você já tratando da magistratura. Está ótimo. Eu vou falar da magistratura porque é a nossa, hoje, a sua atividade e a minha é onde eu tenho total interesse em tratar desse assunto. Com certeza. Meus carinhos telespectadores, nos aguardem porque nós voltamos já. Muito obrigado. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar loucar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só loucamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. A CL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações. Sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Baiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em casa. 3313-4004. Olá, meus amigos. Estamos retornando aqui com a nossa caríssima doutora, eminente magistrada, doutora Renata Malafaia Viana. Estamos aqui batendo esse papo. Os senhores viram no mesmo seguimento. Nós vimos a formação, a sua atuação anterior na Polícia Judiciária, os enfrentamentos, as coisas boas que ela aoriu nessa atividade para trazer para a magistratura que hoje ela exerce aqui numa comarca de Teotônio Vilela. Ela ainda não está titularizada, porque há aquele prazo, aquele lapso temporal de dois anos, que é um lapso temporal previsto na Constituição Federal para que haja o que se chama de avitaliciedade e aí vai ocorrer a titularização. Bom, constatado a magistratura. Primeira coisa, só curiosidade, rapidinho. Como é que você chegou aqui no TJL? Você não tem família por aqui, tem? Não, não. Quando eu comecei, voltei a estudar, retomei os estudos, eu não queria ir, eu não era mais tão jovem, na verdade nem um pouco jovem, e eu tinha um filho, eu não queria ir para um estado que eu não amasse. Que eu não valesse a pena. É, que eu não pretendesse atuar, eu não queria, porque é natural que no início da carreira, dos concurseiros, a gente vai mudando de estado, enquanto vai estudando e passando. Mas no meu caso, já não tinha mais tempo, então eu preferi fazer provas em estados em que realmente eu moraria. Certo. Naturalmente, eu preferi o Nordeste, eu sou do Rio, não queria voltar para o Rio. São Paulo, que é a menor condição, né? São Paulo, para o Carioca, não é? São Paulo é complicado também, viu? Aquilo ali, olha, ser policial ali, você mesmo ser magistrado em São Paulo é complicado. Sim, sim, eu tenho grande simpatia por São Paulo, mas não era ainda, eu queria uma praia, vou falar sinceramente, eu queria o Nordeste, eu amo o Nordeste, gosto da cultura, então eu fiz prova para Pernambuco e para Alagoas. Foi por isso que eu vim parar aqui. Maravilha. Então isso lhe trouxe... Vim por amor, isso. Isso lhe trouxe para Alagoas. Renata, me diga uma coisa, logo de primeira. Havia um grande escritor, ele ganhou o prêmio Nobel, acho que de 1908, chamado Anatole France. Em 1902, ele foi chamado para paranifar os novos juízes da França. Então, quando foram convidar ele para fazer essa paranifia, ele disse, vocês querem que eu fale sobre o quê? Então, o senhor pode falar sobre as virtudes que devem ornar o magistrado. E ele, então, lá no dia da solenidade, ele falou, não preciso dizer que ele falou maravilhosamente bem. E, quando terminou, os formandos e o corpo direcional da escola, conversando com ele, não é só um coquetel, eu acho, imagino, e o senhor não falou nas virtudes que devem ornar o magistrado, na honestidade. Ao que ele disse, olha, eu não falei de honestidade, porque honestidade não é a virtude que deve ornar um juiz. Porque um juiz desonesto, ele não é juiz, ele é um marginal. Por isso que esse é um assunto que a gente está superado. É como a gente diz assim, o político diz, eu sou honesto. Sim, meu amigo, mas honesto não é político, é um marginal. Quais seriam as virtudes que você poderia, afastando a evidente da honestidade, que um magistrado deve ter, que você consiga identificar no seu modo de ver? Jerônimo, é interessante, essa pergunta eu penso muito sobre isso. Claro. Quando eu iniciei os estudos para a magistratura, eu confesso que eu tinha receio da juventude dos outros candidatos. Era uma coisa que eu pensava sobre isso, eu falava assim, nossa, eu tenho colegas que estão passando junto comigo, que talvez não tenham experiência de vida necessárias para que seja um magistrado completo. Porque a pessoa, como o juiz, tem que julgar casos de família, por exemplo, sendo que a pessoa sequer já teve filho, sequer teve tempo. Porque esses jovens, como você bem pontuou aqui anteriormente, muitos começam a estudar na faculdade, eles não têm tempo para errar na vida, eles não estão focados naquela e é necessário, porque senão você não passa. Então, eles não têm como conciliar uma vida, faculdade e o estudo para a magistratura. Então, é natural que muitos deles deixaram de viver para estudar e passar e passar. São muitos jovens com 26 anos, tenho exemplos. Então, isso me preocupava, porque eu falava, meu Deus, será que eles serão magistrados que eu chamo daqueles que dormem agarrados no livro, né? Porque muitas vezes a realidade, muitas vezes, não, quase todas as vezes, a realidade, infelizmente, não vai estar naquele livro que você estudou. Outra coisa, Renata, o agarramento com o livro, vou usar a expressão, não vai determinar que o indivíduo seja um magistrado, vou usar as expressões, sabe, perspicaz. Exatamente, exatamente. Porque muita coisa, muitas vezes você... Renata, muitas vezes, isso deve acontecer contigo, muitas vezes, até pela expressão facial do indivíduo, você sabe que ele está divagando, ele está conspirando contra a verdade, né? Sim, então, isso me preocupava, veja bem. Mas depois, quando eu conheci essas pessoas a fundo e eu comecei a me recordar de como eu era quando entrei aos 26, 27 anos na polícia, eu comecei a ver de uma outra forma, Jerônimo, veja bem, e isso eu estou respondendo a sua pergunta, eu não estou falando. Esses jovens que entram na magistratura, apesar de eles não terem, muitas vezes, experiência de vida, por causa da propriedade, da formação, eles acreditam que podem mudar o mundo. Coisas, coisa que nós, mais antigos, muitas vezes já deixamos de acreditar, exatamente pela quantidade de coisas ruins que vivemos. Então, essa força que a juventude na magistratura e nos outros órgãos tem de acreditar que aquele trabalho, eles podem mudar o que está errado na sociedade, eles podem mudar o que há de errado naquele poder ou judiciário, no judiciário, no ministério público, que podem mudar, mudar o mundo mesmo, a sociedade, isso é muito, muito importante. Então, eu acho que o magistrado que acredita e que tem uma vocação, que acredita que aquele trabalho que ele está fazendo, é muito mais do que escrever, do que fazer uma sentença ou uma decisão, ele é mais do que um papel, é atuar de fato na vida de pessoas, na vida de uma sociedade. Quando ele age dessa forma, ele não tem como não ser um bom magistrado, ele pode até não dar a melhor decisão, mas ele será um ótimo magistrado, porque a intenção dele ele sempre será fazer o melhor para aquelas pessoas que ele serve. Então, eu acho que primeiro isso, a vocação, a vontade de fazer a diferença, de realmente trabalhar em prol de uma sociedade, de um país melhor, nós precisamos muito. O Renato aqui passou, passou por nós aqui, um grande advogado, eu alcancei ainda como grande advogado, depois ele foi um grande desembargador, marcou época aqui, ele pontificou aqui no nosso tribunal, chamado Fernando Torinho, desembargador Fernando Torinho, você não alcançou não, né? Nós temos um Fernando Torinho, mas acho que é filho do Fernando Torinho. É filho, é filho, exatamente, é filho. Também é fantástico. Eu estou me referindo ao pai dele, com quem eu tive uma grande convivência. e uma vez conversando, gostava muito de conversar com ele, ele disse, olha, Gerônimo, o magistrado tem que se envolver com a comunidade onde ele está presente, tem que haver esse envolvimento até de coração com aquela comunidade, ou seja, você tem que querer o bem daquela comunidade onde você está atuando. Se acontecer, você já vai com um bom caminho andado. É isso, é exatamente isso, é esse filho. Então, eu acho, eu acho que esses jovens que entraram junto comigo vão fazer muita diferença aqui em Alagoas. Sem dúvida. Muito. Além do preparo técnico, que é enorme, eles têm muita vontade e acreditam sinceramente no trabalho que estão fazendo. Eu tenho grandes esperanças de construir uma Alagoas melhor para o meu filho, que agora é alagoano. E você pode ficar certa disso. Eu ligo sempre aqui, tenho dito, Renata, e disse aqui no começo da nossa conversa, nós temos uma magistratura de alto nível. Eu vejo a minha turma, olho para a minha turma, minha turma é egressa do comecinho da década de 90 e vejo a turma que entra hoje e chego à conclusão de que nós estamos em um bom caminho e a nossa sociedade pode ficar certa que nós temos uma magistratura de primeira grandeza. Uma magistratura que, se você transportá-la para qualquer Estado da Federação, ela não vai fazer vergonha de jeito nenhum. E aí, Renata, eu já te pergunto, na sua concepção, na sua visão, nós estamos vivendo hoje, no nosso país, lamentavelmente, um momento de incerteza e um momento até que não é um momento que eleve a nossa sociedade. Aí, no momento, eu vi coisas que eu não quero aqui me aprofundar, porque não é nem assunto nosso. Mas qual você acha, qual o papel da magistratura hoje em nosso país? Como é que você vê o papel, nós magistrados, hoje, diante desse quadro que nós estamos vivendo? Jerônimo... Você consegue fazer uma análise crítica? Para mim, não há dúvida de que existe um confronto entre forças hoje no nosso país. Não posso dizer qual é correto, qual é o errado, porque não me cabe aqui, apesar de não estar como magistrada, nós estamos falando sobre a função. Então, estamos falando no plano teórico. Isso. Não no caso, quando chegar um caso para ele decidir, ele decide, isso é ponto pacífico. Então, falarei de uma forma abstrata. Então, eu acredito que a magistratura hoje, ela foi, ela está sob o zolofote, naturalmente, não apenas a magistratura dos tribunais superiores, mas também com uma relevância enorme os juízes de primeiro grau, por causa do Sérgio Moro. Ele trouxe a importância do juiz de primeiro grau que, em muitos anos, ficou esquecida. Ele mostrou como um juiz de primeiro grau consegue estar próximo, muito mais próximo das provas do que os tribunais, naturalmente... Em harmonia com o pensamento da própria sociedade. Exatamente. Foi como você falou, porque ele está ali, ele percebe, ele sabe o que está acontecendo. Não é que o tribunal erre, a questão não é essa. É natural que no desenvolver do procedimento, o tribunal não tenha o contato com a prova testemunhal. Quando você lê um documento, não é a mesma coisa que você está ali e ouvir. Então, é natural que o juiz de primeiro grau tenha esse contato muito mais próximo do caso concreto do que os tribunais, ainda mais em Brasília, que em outro estado. Então, o papel dos tribunais é diferente do juiz de primeiro grau. Nos dois casos, voltando à sua pergunta, hoje o judiciário, sem dúvida, talvez não até porque ele queira, mas porque foi colocado nesse centro, ele está no papel decisivo e ele não tem mais como deixar de decidir. Porque eu acho que é a pior coisa. Você me perguntou qual eram as características que o juiz precisava ter. Uma das que ele não pode ter é não decidir. Se a pessoa for indecisa e não gostar, porque tem gente que não gosta de decidir, ele não pode ser juiz. Teve um juiz em São Paulo, o São Paulo, a gente está aqui, às vezes, faz uma brincadeira, um juiz em São Paulo com o Marco de Taubaté, é citado pelo Frederico Marques, ele julgou a causa em empate e condenou o escrivão nas custas. Mas o Frederico Marques conta isso no livro dele, mas continue, por favor. Exatamente. O juiz não pode julgar em fata. Porque às vezes dá vontade, não é, Naturo? Nós somos humanos. É. Às vezes dá vontade e... Você lê, rir e tal. Tem uma vez no júri, inclusive, foi exatamente isso. Porque no júri, o cidadão, eu acho importantíssimo isso, porque as pessoas não gostam de ser jurados no júri. E é um exercício da cidadania de extrema importância. Não só porque você vai fazer parte para a mudança da sua sociedade, mas principalmente porque você vai se colocar no lugar do julgador e saber o quanto é difícil e importante essa função. Então... Muito nobre. Exatamente. Nesse caso, a gente estava, era num mutirão de júri na capital e o primeiro, houve toda a instrução. Então, as juradas, eu orientei, disse que eles só poderiam perguntar ao final, quando eu desse a palavra. E depois, o Ministério Público já fez os debates, começou a falar, fez o seu pronunciamento já ao final. Depois veio o advogado de defesa e fez o pronunciamento dele. Aí a jurada... Eu falei, os senhores estão aptos a julgar? Aí uma jurada levantou a mão e falou, doutora, eu não tenho como julgar porque o Ministério Público veio e me contou a história. Veio depois o advogado e falou outra coisa completamente diferente. Qual das duas é a verdade? Aí eu falei assim, exatamente, é isso que é julgar. Você tem que se decidir entre uma versão e outra. O que para o leigo, muitas vezes, eles acham que é simples, que durante a instrução vai estar tudo lá. O Renato, inclusive, quando eu estive no Tribunal do Júri, eu passei pelo Tribunal do Júri, mas essas situações não são raras, não acontecem até com frequência. Ele diz, olha, quando a defesa terminar de falar, o Ministério Público terminar de falar, aqui, encerrarem os debates, vocês até se quiserem, anotem aí, peçam para ver os autos. O senhor falou aí, exame de corpo de alito, eu queria dar uma olhada. Então, os senhores têm total acesso aos autos para que possam formar a sua convicção. Mas deixa eu te falar outra coisa aqui, e aí eu falo para os nossos espectadores, e eu fico irresignado e tranquilo. Eu fico realmente irresignado quando a pessoa diz, um juiz, às vezes, um magistrado, esse imenso país, belíssimo, um magistrado, às vezes, num momento de infelicidade, comete uma diatribe, dá uma decisão equivocada. Eita, o judiciário não é o judiciário, meu irmão. O judiciário é muito mais nobre, é muito mais elevado, é muito maior, é muito mais gigantesco, me permite a expressão, do que um juiz que, eventualmente, por uma falibilidade humana, dá uma decisão que não é bem recebida no meio social. Então, não digam que é o judiciário, não digam que é a justiça, não misturem isso, pelo amor de Deus. Nós temos magistrados por esse Brasil afora, aqui em Alagoas, nós temos magistrados da melhor qualidade, bem-intencionados, com uma formação ética e moral irretocável. Aí você vai querer comparar com um magistrado, você vai querer trazer aquela infelicidade que aconteceu, às vezes, lá no interior de Minas Gerais, para alcançar todo o país. Mas, faça isso não, viu? Não faça isso não, porque eu, pelo menos, fico com sinceridade, eu fico muito tranquilo. Mas, conta com isso, Renata, por favor. Então, nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país, um momento, sem dúvida, de crise, o judiciário vai ter que exercer a sua função principal, que é decidir. Eu acredito que o que esteja acontecendo nos tribunais superiores é natural, existe uma divergência de pensamento, porque os juízes não têm que pensar da mesma forma. Então, apesar da sociedade desejar que haja uma unanimidade no pensamento da corte maior, que é o STF, eu não sei até que ponto, ou me questiono, isso é, de fato, o melhor. Porque, hoje, o STF, me parece, reflete o mesmo sentimento que está acontecendo na nossa sociedade. É verdade, é verdade, é verdade. Existe uma parcela que entende de uma forma, existe outra que entende de outra, e é natural que ele se refaça, que ele modifique a sua decisão conforme o desenrolar social. E você está certíssimo na sua consideração, Renata? Eu digo isso porque, em certa ocasião, houve aqui um crime rumoroso que envolvia uma menor, tratava-se de um atentado violento ao pudor, que comoveu a nossa sociedade. E eu substituí um colega nosso e ele disse para mim, Jerônimo, esse processo aí eu queria encarecer a você para não decidir. Já estava pronto para a sentença. Você não decidiu, eu quero decidir essa questão. E eu, como conhecia o caso e tal, eu me inclinava pela absolvição do denunciado. Me inclinava, havia lido, feito minhas ponderações, eu iria inocentá-lo. Mas o colega voltou e, ao sentenciar, fixou uma pena bastante significativa. Então, você vê, o colega, uma pessoa da melhor qualidade, um indivíduo de uma elevação moral, sem nenhum traço, eu não fico atrás, também bem intencionado, mas com entendimentos diversos diversos. Exatamente, exatamente. E vai ser assim sempre, porque a magistratura é composta de homens, homens e mulheres. Mas essa, eu acho que essa é o mais importante da magistratura. Porque imagina, se você começa um jogo, um jogo processual, já sabendo o resultado, não é um jogo. Então, se você inicia um processo, já sabendo a decisão do juiz, para que é o processo? Não teria sentido. Não tem processo. Não tem sentido. Então, o jogo processual é isso, é você estar aqui, as provas, a outra parte eu entendo de outra maneira e o juiz vai decidir conforme quem jogou melhor. Eu acredito que deva ser dessa forma. Renata, você disse o que tinha que dizer, a magistratura sempre foi assim e sempre vai ser assim, composta de homens e mulheres, com formações diferentes, com experiências de vidas diferentes e só por isso você não pode ter decisões. Aliás, não é matemática. Matemática, o mais um e dois aqui na China, na Antuérpia, lamentavelmente o direito, lamentavelmente o direito ou não, o direito não é matemática. Um problema, Renata, que nos aflige e aflige aos judicionados é a demora na solução dos conflitos. Sabe, eu acho, nós temos um mecanismo, eu queria ouvir sua consideração, nós temos um mecanismo muito importante, eu acho, que é o julgamento antecipado da LIDE. Sim. É muito frequente, eu decidi, eu leio, leio os elementos de informação que constam dos autos e formando o meu juízo de valor de forma confortável, eu já vou para a decisão, isso não me incomoda em nada. Como é que você vê essa demora na solução dos conflitos? Você acha que isso consegue ser lateralizado ou nós vamos ter que conviver com isso? Qual é a sua consideração sobre isso? Jerônimo, eu entendo que, em parte, alguns tipos de processos naturalmente demoram mais e seria temeroso ser de outra forma, porque envolve o direito complexo. Então, não é possível seguir por um atalho sem que valores muito mais importantes do que a celeridade sejam sacrificados. Renata, e você não pode contar com resignação da parte que teve a decisão desfavorável? Exatamente. Até uma decisão interlocutória, ninguém aceita. Ele não vai aceitar. Então, além de ser necessário dar oportunidade de todos os agentes processuais se manifestarem sobre cada decisão, existe uma demora natural para que uma decisão seja bem feita. Um juiz que dá uma decisão açodada em nome da celeridade, peca em outros valores. Verdade. Principalmente no valor justiça. Tem que haver aquele meio termo que não é fácil. Agora, eu acho que é possível se modificar isso para melhor, encurtando o tempo processual com algumas atitudes, algumas boas práticas, que eu acho que ainda estão engessadas, porque o nosso Código de Processo Penal e Código de Processo Civil muitas vezes não enxergam a diversidade dos tribunais pelo Brasil afora. Então, algo que é feito talvez por uma capital como São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília, não serve para o interior da Amazônia, uma comarca que fica a 30 horas de barco? Compreendo. Porque como que você faz uma citação, como você faz uma intimação na forma que a lei exigiria... Renato, ainda tem um detalhe da chicana que você não pode evitar. Às vezes eu vejo chicana que eu não posso evitar porque está lá no código. Não pode ter, exatamente. E se você for tentar evitar, ele agrava. Agrava e entra com recursos mais e tal. Então, eu acho que além do esforço que já vem sendo feito pelos tribunais, aqui em Alagoas eu falo, porque eu convivo, a criação do SAD, do processo eletrônico, foi uma coisa fantástica que não existe em muitos... Em Brasília não existe processo eletrônico. Isso foi maravilhoso porque antigamente, veja bem, só para que a sociedade tenha uma ideia de que muitas vezes a culpa não é somente do poder judiciário. Quando o processo era físico, o judiciário era obrigado a entregar os autos físicos ao advogado e eles nunca mais retornavam. Os autos não retornavam, porque o advogado não era daquela cidade, era de outro local, a gente não tinha endereço. De reconstituir autos não era fácil e não é fácil. Você tem que retornar desde o início. Então, eu peguei já processos de reconstrução de autos que causaram um prejuízo incomensurável. Que agora não mais por causa da iniciativa do TJ de Alagoas, daqui. Mas eu acredito que é necessária uma reforma processual. Porque com a quantidade de artimanhas que temos hoje... Olha que o nosso CPC é fresquinho. Mas eu conversei aqui com grandes processualistas, pelo menos dois grandes processualistas com que eu conversei aqui, o Beclaute, o professor Beclaute, e o Pedro Nogueira, o professor Pedro Nogueira. Conversei com os dois e eles me disseram... Conversei também com o nosso colega Gustavo Souza Lima, que é um grande processualista. Já na quinta-feira nós vamos ter agora curso com ele. Não sei se você está inscrito nesse curso. Nós só vamos tratar com essa nova codificação processual civil de forma muito mais amena daqui a mais ou menos 10 anos. Quer dizer, ela está fresquinha ainda. Minha caríssima Renata, estamos encerrando o nosso programa. Foi muito bom tê-la aqui. Você vai vir mais vezes. Sempre vai haver oportunidade para você vir aqui. Mas eu queria ainda deixar você à vontade para uma última consideração. E quando eu voltar, já volto me despedindo. Quero que você mande uma mensagem. Você que não é daqui, você não é das Alagoas, não é que eu digo de nascimento, mas já é agora de atividade funcional. Manda uma mensagem de otimismo, de elevação para o nosso povo. Por favor. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez. Foi um prazer poder estar aqui nesses... Foi uma hora, né, Genoa? Uma hora. Uma hora conversando. Acredito que eu tenha dito aqui algumas coisas, não só para os concurseiros, mas também para a sociedade. Tentei trazer a experiência que eu tive até aqui, o carinho que eu e os outros magistrados que eu já tive oportunidade, não só do meu concurso, mas dos concursos anteriores, de conviver. E sei que sentem da mesma forma que eu, essa vontade de trabalhar pela população de Alagoas. Muitos de nós estamos no interior, amamos o que fazemos, amamos o povo que nos recebeu tão bem. É uma característica, eu não sei se em todo o Nordeste, mas aqui em Alagoas eu sinto muito isso e ouço dos meus amigos também a mesma impressão de como somos acolhidos, como o povo do interior de Alagoas é acolhedor, nos trata, não por sermos magistrados, mas por sermos de fora, por não sermos da região. Eles fazem de tudo para que nós nos sintamos em casa. E é assim que eu me sinto, não só aqui em Maceió, mas também em Teotônio e nas outras cidades que eu passei também. O carinho que eu fui recebida, eu espero poder retribuir em dobro, com muito trabalho. Maravilha. Querido, foi um prazer. Renata, sucesso para você, seja muito feliz. Muito obrigada. Estou às suas ordens e vamos nos encontrar mais vezes. Já agora, nesse curso, como fazer de tutela antecipada, nós vamos nos encontrar. Muito sucesso para você ao longo da vida, você com o seu filhinho. Muito obrigada, Renata. Meus caríssimos telespectadores, sempre agradecendo esse encontro nosso, esse nosso encontro semanal, onde eu procuro trazer pessoas desse padrão, está aí uma magistrada jovem de além fronteira, mas que está trazendo a sua contribuição, a sua energia, a sua juventude para a elevação e a grandeza do nosso Estado. Muito obrigado e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.